Olá, meu nome é Fábio Bonato, sou colaborador da Honda. Estamos hoje aqui na AgriShow, o principal evento do agronegócio da América Latina, que acontece em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O estande da marca traz ao público a sua mais alta tecnologia aplicada ao agronegócio, além de exposição dos produtos em funcionamento. Vamos conhecer? Há mais de 65 anos, a Honda atua mundialmente no segmento de produtos de força. Iniciamos a produção no Brasil a partir de 2001, com o motor estacionário GX160. Até hoje, grande representante da marca nas regiões norte e sudeste. É isso mesmo, Badra? Olá, é isso mesmo. Temos ele aqui exposto em nosso estande, ainda mais tecnológico. Destaque também para o gerador Honda EU10i, de 1000 watts, o mais leve, portátil e silencioso vendido no Brasil. Além deles, temos mais de 60 diferentes produtos aqui expostos, divididos em 4 segmentos. Jardinagem, com roçadeiras e cortadores de grama, vale de sacar a nova roçadeira Honda, o MK450, de 2 HPs, com foco no uso profissional. Irrigação, com todo o line-up de motobombas. Lazer, com silenciosos geradores. E trabalho com os nossos quadriciclos. Legal! E qual é a região mais expressiva em número de vendas dos produtos de força? É a região norte, com 68% das vendas, onde está localizada a nossa fábrica de motocicletas, quadriciclos e produtos de força. Um evento como esse tem o suporte de um grande time e muitas pessoas envolvidas. O que é o planejamento para a realização deste evento? Realmente, é um planejamento que envolve um número muito grande de pessoas de dentro da Honda e uma diversidade muito grande de fornecedores parceiros. Nós envolvemos área de marketing, área comercial de autos, de motos. Envolvemos também produtos de força, temos relações públicas e Honda Serviços Financeiros. Legal, Tadoni! E além do line-up completo dos produtos de força, nós temos também aqui expostos motocicletas, quadriciclos, automóveis. Que outros atrativos o cliente, o visitante pode encontrar aqui no estande da Honda? Temos uma área grande de experimentação de produtos, onde o convidado pode fazer o test-ride dos quadriciclos, Honda TRX 420 4-Tracks, além de demonstrar, acompanhar a demonstração das roçadeiras e cortadores de grama. Aqui na área de cima, nós temos os consultores de serviços financeiros, realizando toda a simulação e comercialização de seguros, financiamento e consórcio. Outra grande novidade nessa área também é a Honda Store, aqui atrás da gente, onde nós temos toda uma linha de produtos especializados para o amante da marca. Nós exploramos aqui produtos da marca Vintage, da Asa Vintage, Goldwing e Honda Racing, trazendo o DNA de competições para a nossa marca. Temos também como novidade o nosso lounge, o Powered by Honda, onde temos diversos pontos de recarga de celulares e tablets que são movidos pelo nosso gerador, o Honda EU 10i, onde o cliente pode dar uma desacelerada e descansar um pouco nesse evento tão grande que nós temos aqui. Se você tiver a oportunidade, venha conhecer o nosso stand e ver de perto nossas atividades e produtos que facilitam a vida e o trabalho de milhares de pessoas. Volta! Volta!